Mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na hora da angústia. É o Senhor que cuida de você. Deus, meu refúgio, minha fortaleza É bem presente na hora da angústia Pois eu não temerei o furor do vendaval Ele está comigo Deus está no barco e afasta a mar Existe um rio que alegra a cidade de Deus O santuário morada do Altíssimo Deus tem o controle, portanto não me abalarei Me ajudará quando a aurora romper Deus é o meu refúgio A tua minha fortaleza O socorro presente na hora da tribulação Os que nele esperam renovam Suas forças subirão como águias aos céus Deus é o meu refúgio Deus é o meu refúgio fiel Deus é o meu refúgio fiel Nada temerei Existe um rio que alegra a cidade de Deus Deus é o meu refúgio fiel O santuário morada do Altíssimo Deus tem o controle, portanto não me abalarei Ele te ajudará Me ajudará quando a aurora romper Deus é o meu refúgio A tua minha fortaleza O socorro presente na hora da tribulação Os que nele esperam renovam Suas forças subirão como águias aos céus Deus é o meu refúgio fiel Nada temerei Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Eu não temeria mal algum Porque tu, Senhor, estás comigo Eu sei que tu me esconde, Senhor, debaixo de todas as asas Eu sei que em ti, Senhor, eu posso confiar Tu és o meu refúgio Tu és a minha fortaleza Deus é o meu refúgio A minha fortaleza O socorro presente na hora da tribulação Os que nele esperam Os que nele esperam Que roubam suas forças Subirão como águias aos céus Deus é o meu refúgio fiel Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei E de Senhor eu confio Pois só tu és A minha força O meu escudo O meu refúgio A minha fortaleza Nada temerei Nada temerei Oh, 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 oh Nada temerei Eu confio em ti, Senhor Tu és o meu Deus Nada temerei Amém